Queria começar por dizer aquilo que me parece óbvio no dia de hoje. A prometida descida de 1.500 milhões de euros no valor global do IRS prometido pelo governo de Luís Montenegro não se vai verificar. Estamos a falar de uma relação ao orçamento de António Costa e uma alteração de pouco mais ou pouco menos de 200 milhões de euros. Não há como evitar estas palavras. Uma desilusão tremenda e uma tremenda quebra de confiança nos eleitores e naqueles que esperavam um choque fiscal, palavras do Primeiro-Ministro, um choque fiscal, palavras do Primeiro-Ministro, em relação à estratégia do Governo da República para os próximos meses. A direita apresentou-se a estas eleições com uma promessa, a de quebrar o ciclo permanente de aumento de impostos face ao aumento brutal da carga fiscal nos últimos anos. Em 2022, a carga fiscal atingiu 36,4% do PIB. 36,4%. A previsão para 2024 era de 38% do PIB. A vitória esmagadora que, quer o Chega, quer o PSD, obtiveram nestas eleições, tinha, entre muitos, um propósito. A provocação imediata de uma descida de impostos e de um choque fiscal positivo para as famílias e para as empresas. Ao dizer, como disse ontem o Sr. Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, com pouco jeito e tato, que a descida de IRS do Governo mais não seria do que a descida de António Costa, com mais um ou outro ponto, o Governo parece querer prosseguir a estratégia fiscal do Governo anterior. Estratégia fiscal que chumbámos juntos, Chega e PSD, na Assembleia da República. E, por isso, é verdadeiramente incompreensível que o prometido, ou a prometida descida de 1.500 milhões não seja um acréscimo àquilo que já vinha sendo a estratégia fiscal de António Costa, mas seja apenas a sua concretização. Talvez agora fique mais claro porque é que Luís Montenegro quer governar com o orçamento de António Costa e não apresentar um retificativo. Acontece que a direita não pode pactuar com um orçamento que chumbou, com um orçamento mau para as famílias, mau para as empresas, mau para o país, mau para o cenário de estabilidade português na União Europeia e no mundo. O IRS toca no centro da nossa mensagem política, muito mais do que o IRC. Porque o IRS toca no centro da mensagem que prometemos, mais uma vez, quer o Chega, quer o PSD, AD, aos eleitores, que neste país compensaria mais trabalhar do que não trabalhar, que pela primeira vez teríamos, em muitos anos, um orçamento amigo de quem trabalha e de quem sente que não está a sustentar todos os outros com o seu trabalho. Era um desígnio, e é um desígnio, que continuamos a ter. Senhor Primeiro-Ministro, não nos faça arrepender do voto de confiança que teve, ainda ontem, na Assembleia da República. São atitudes como esta, dizer que vai fazer uma coisa e no dia seguinte sabermos que vai fazer o seu contrário. Que minam a confiança do Parlamento e a confiança do país. Depois não valerá a pena vitimizar, dizer que tentou e que não lhe deixaram, quando na verdade nunca quis fazer a mudança que tinha garantido ao eleitorado não socialista que iria fazer. E por isso peço-lhe que não nos faça arrepender, não ao Chega especificamente, mas a todos, aqueles que à direita, nos passam fora do socialismo, querem um país diferente e lhe permitiram tomar posse na investidura parlamentar. Isto significa que o que ocorreu é grave e mostra como, especialmente, os partidos que podem formar maiorias e quebrá-las devem estar atentos neste novo cenário parlamentar àquilo que o Governo pretende fazer. Quero deixar por isso claro que os acontecimentos desta noite e do dia de hoje deixam evidente para o Chega que não pode haver cheques em branco nem sem cobertura. O Chega vai fiscalizar e escrutinar cada documento apresentado, cada documento levado ao Parlamento, cada promessa orçamental feita. Quer o Programa de Estabilidade e Crescimento que se prepara para chegar à Assembleia da República na próxima semana. Quer o orçamento, o retificativo ou não, que venha a ser apresentado nos próximos meses. Percebemos que não se pode dar nenhuma carta em branco a este Governo, pois arriscamos-nos a ter exatamente o mesmo resultado que tivemos com o orçamento de António Costa e com as políticas do Partido Socialista. Por isso, quero anunciar que, tendo tido conhecimento esta tarde de que o Partido Socialista decidiu marcar um debate de urgência na Assembleia da República, em que participaremos, naturalmente, os debates de urgência não servem para fiscalizar temas desta complexidade, ou pelo menos não são suficientes para o fazer. E por isso, quero anunciar que o Chega usará o seu poder parlamentar para chamar já no primeiro dia o Ministro das Finanças à Comissão de Orçamento e Finanças, bem como a Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, para explicar efetivamente ao país qual é a descida de IRS que se propõe fazer para o próximo ano, qual o alcance que terá e qual o seu impacto nas famílias portuguesas. Aí sim, e não num debate com 5 minutos ou com 6 por força política. Joaquim Miranda Sarmento terá que explicar o que ontem, no canal público de televisão, se furtou a responder ou respondeu de forma evasiva. O Governo não pode apenas fazer anúncios de forma retórica. Tem que os concretizar. Prometeram-nos um choque fiscal de descida de IRS no valor de 1.500 milhões de euros. Esta promessa, feita sobre outro Orçamento do Estado, parece evidente que significa um acréscimo à descida e não a concretização da descida que outros prometeram fazer o ano passado. Parece evidente a todo o eleitorado, parece evidente ao país todo. É uma desilusão e uma enorme quebra de confiança. Por isso, o Sr. Ministro das Finanças estará de explicar na Comissão de Orçamento e Finanças em que consistirá esta descida, qual o alcance nos vários escalões e a sua abrangência do ponto de vista político, económico e financeiro. Gostava de deixar uma última palavra que me parece importante, agora que caminhamos para a análise de documentos importantes que reforçam a estabilidade do país e também da ação governativa. Nos próximos meses, teremos a análise quer do programa de estabilidade, como referi, que poderá ser votado no Parlamento, quer também do orçamento, seja o retificativo, tal como suscitámos e sugerimos ao Governo, seja do orçamento do Estado. É importante que o Governo de Luís Montenegro compreenda que não só não tem uma maioria no país, como não tem uma maioria no Parlamento. E essa confiança tem que ser ganha dia a dia, tem que ser ganha trabalho a trabalho, documento a documento. O Chega deu a sua prova de confiança no dia de ontem. Na noite de ontem e no dia de hoje, o Governo deu provas de não merecer essa confiança. Voltamos a apelar em nome da estabilidade do país e daquilo que o país precisa, que o Governo compreenda que a inexistência de maiorias significa que essa inexistência deve ser contornada com diálogo, com trabalho, mas sobretudo com confiança. e essa confiança foi precisamente o que ontem à noite e este dia foi colocada em causa. É isso que espero que Luís Montenegro compreenda, antes que seja tarde demais, e tarde demais não para ele, não para mim, não para os partidos, mas sobretudo tarde demais para os portugueses. Obrigado. 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 Obrigado.